Oi, queridos, tudo bem? Como é que tá aí? Muita força? Tem que tá com força, hein, pra gente formar. Vamos lá? Esse é o segundo vídeo do segundo PET, ou seja, segunda semana do PET 2, para o terceiro ano da EJA. Bacana? Então vamos lá. Esse PET, essa página que nós vamos ver agora, é a página 82, essa semana fala basicamente sobre um assunto, a Revolução Russa. Revolução Russa de 1917, é o assunto principal dessa semana do PET. O que eu vou fazer? Eu vou passar pelos textos, passar pelos links, explicar os links e explicar as atividades, praticamente dando as respostas. Aí depois é só você registrar no caderno, sem mistério, sem sofrimento. Então assiste até no final para você pegar as respostas, tá bom? Ok, vamos lá então? Página 82. Na página 82, tem um texto falando, aí o texto chama assim, Regime Kizarista, o remanescente despótico. Esse texto não fala da Revolução, fala da Rússia antes da Revolução. Como que estava o país Rússia antes de passar pelo processo revolucionário? Ele cita toda a condição de miséria e pobreza da Rússia antes da Revolução. A Rússia antes da Revolução, ela era um país Kizarista. O que é isso? Governado por Kizáris. Kizáris são reis, gente. Reis que mandavam na Rússia. Esses reis, eles faziam parte da dinastia Romanov. A dinastia Romanov, que antes da Revolução, o rei, o Kizar, era o Nicolau II. Esse Nicolau II, ele governava o país com todos os poderes de um rei. Só que a população era, na essência, camponesa. 99% da população camponesa e pobre. Uma população que era tratada como serva, como escrava, que não tinha direito a nada e que as terras estavam basicamente todas na mão de uma nobreza chamada de kulaks. Essa nobreza colocava condições de vida miseráveis à população russa. Então essa era a situação da Rússia antes da Revolução de 1917. Só com um detalhe de ilustração, a Rússia, na participação dela na Primeira Guerra Mundial, ela tem uma participação lamentável. Pra vocês terem ideia, a Rússia, ela tinha dois soldados e uma arma. Era uma arma pra dois soldados. Ou seja, não tinha arma pra todos os soldados. Não tinha uniforme, não tinha mantimento pros soldados. Não tinha alimentação. A Rússia saiu da guerra porque ela perdeu batalhas por falta de organização. Ela não tinha condição de estar na guerra. Era um país pobre, um país miserável, comandado por um rei. É isso que esse texto da página 82 fala pra vocês. Quando a gente chega na página 83, aí na página 83 estão os links. Dois textos que eu vou falar pra vocês a respeito deles. A Revolução Russa e a Revolução Russa e seus impactos históricos. Todos os dois textos estão na internet. Se vocês quiserem dar uma lida, fiquem à vontade, eu vou dar uma falada, vou dar uma breve, breve, breve explicada neles. E dois vídeos. Um vídeo, a Revolução Russa, né, que é um videozinho muito fraquinho. Eu até aconselho, se você tiver tempo, tiver mesmo afim de estudar a Revolução Russa, você busca no YouTube um texto que chama A Breve História da Revolução Russa. É um vídeo maior, mas com a qualidade excelente, tá? São 47 minutos de vídeo muito bacana sobre a Revolução Russa. Se você tiver tempo, tiver disponibilidade pra assistir. O último vídeo aí é um vídeo que no meu entender é muito pesado, chato, que fala sobre a vida de Lenin. Se você se interessar sobre a vida de Lenin, você assiste a esse vídeozinho, tá? Ele é um vídeo pesado, mas cansativo, tá bom? Então são essas quatro opções de saber mais. O que que fala aí? Fala sobre a Revolução Russa. O que que foi a Revolução Russa? Foram dois levantes armados. Foi um levante armado que ocorreu em fevereiro, a chamada Revolução Branca, e um levante armado que ocorreu em outubro, a chamada Revolução Vermelha. A Revolução Branca foi feita pelos comunistas chamados de mencheviques, os moderados, a minoria. E a Revolução de Outubro foi feita pelos bolcheviques, os exaltados, a maioria. Então foram duas revoluções, dois momentos diferentes, que transformaram o país num país comunista, numa república comunista. A Rússia deixa de se chamar Rússia para se chamar União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou URSS, ok? É a transformação geral da Rússia. Essa transformação, que foi feita por um modo de armas, ela começou com essa insatisfação da população. Em 1905, em janeiro, teve uma manifestação dos trabalhadores, que era uma manifestação pacífica, eles queriam entregar um manifesto para o Kizar. Só que a guarda do Palácio Kizarista não entendeu assim, não sei o que ocorreu, se assustou, e atirou contra os trabalhadores. Foram milhares de mortos. É o chamado Domingo Sangrento. Esse foi o início do processo revolucionário que ia desembocar lá em 1917, com a primeira revolução de fevereiro, a Menshevique, que é onde as Dumas tomam o poder. As Dumas são as assembleias, como se fosse o nosso Congresso Nacional aqui. Eles tomam o poder, guardadas as devidas proporções. Eles tomam o poder na Rússia. Poder esse que vai ser repassado aos sovietes. O que é sovietes? Sovietes são os sindicatos. Todo poder aos sovietes. Era o lema dos bolcheviques. Então os bolcheviques pegam em armas em outubro e, sobre o comando de um cara chamado Lenin, Vladimir Lenin, fazem a revolução. Lenin, gente, é um cara que estudou bastante o comunismo, as obras de Karl Marx, e usou esse conhecimento para liderar os bolcheviques e tomar o poder na Rússia. Quando ele toma o poder na Rússia, ele começa a criação de um novo sistema russo. E aí esses textos que a gente viu nos links, eles falam para a gente desde a guerra civil pós-revolução até a nova política econômica, o novo modo de economia, que vai tornar a Rússia uma potência mundial. A Rússia, a partir do momento que um cara chamado Stalin, Joseph Stalin, assume que era um cara ditador, um cara pesado, um cara que mandou matar muita gente, um cara que não era fácil não, um cara cruel, ele assume o poder, a Rússia se torna uma potência econômica. Ele cria o chamado Exército Vermelho, que vai se tornar o maior exército em número de soldados do mundo, Exército Vermelho esse, que vai ser o responsável por derrotar o Adolf Hitler na Segunda Guerra Mundial. O Exército Vermelho não era um exército fácil, eram 50 milhões de homens muito bem treinados, então isso é a criação do Stalin, e estrutura o que seria a Rússia, né? A Rússia Revolucionária, a URSS. Então, começa a funcionar a URSS, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. É basicamente isso que falam os links, né? Vamos lá para as atividades? Então, vamos lá. A primeira atividade que vocês estão vendo aí, tem um textozinho, né? E logo, apostem lá. Pergunta A. Acompanhem comigo. Por que a política orientada para os trabalhadores rurais, na gestão de Alexandre II, não atendeu plenamente o conjunto desse grupo social? Gente, a resposta está no texto aí. É só vocês verem que é o primeiro parágrafo, fala aí, olha, da liberdade de 40 milhões de camponeses, tá vendo? E que esses camponeses, eles não vão ter direito à terra que eles queriam. O que que os camponeses queriam? Ser livres e ter direito à terra. E não vai ser feito isso, eles não vão ter direito à terra. Eles vão continuar sem direito à terra. Bacana? Tá aí no texto muito fácil. A questão B, tá aí. Apesar de assegurado o fim da servidão, o que Zara Alexandre II evitou o confisco generalizado e a distribuição de terras, como reivindicavam os diversos movimentos populares russos. De que maneira se explica a transformação dos trabalhadores rurais em servos? Gente, tá aí no segundo parágrafo, tranquilo, olha só. Tá lá, olha. Olha só. Transformando-os na prática em verdadeiros servos do Estado. Por que que transformou eles na prática em verdadeiros servos do Estado? Porque ao invés de entregar a terra, o Estado financiou a terra em 40 anos, tá aí, quarenta anos. Estado em 49 anos. Ou seja, tornou os camponeses servos do Estado. Não houve uma doação de terra, uma reforma agrária. Houve uma venda de terras e tornou os escravos verdadeiros servos do Estado. Bacana? Muito simples. Respostas tranquilas no texto, sem mistério. Vamos lá pra próxima página? Na próxima página, página 84, tem dois textos e duas questões, A e B. Vamos lá pra A. Como se caracterizava a situação do operariado russo no período que procede à Revolução Socialista? Como que era esse operariado russo no período que procede à Revolução Socialista? Ou seja, procede não, gente. Perdão, no período que precede. Ou seja, no período anterior à Revolução Russa. Como que é no período anterior à Revolução Russa? É simples, gente. Você pegar o primeiro texto lá, você vai ver que a situação, o primeiro texto praticamente descreve essa situação. Olha lá. Olha, nós nos vendemos ao capitalista por um pedaço de pão. Guardas nos agridem com socos e cacetadas para nos habituar à dureza do trabalho. Nós nos alimentamos mal, nos sufocamos com poeira e com ar viciado, até dormimos no chão, atormentados pelos vermes. Tá aí descrito como é que era a situação antes da Revolução. É só copiar no primeiro texto. Tá facinho, sem mistério. Tá? A B. Explique, segundo a petição de 1905, qual a experiência desses revolucionários, qual a expectativa desses trabalhadores em relação ao imperador da Rússia? Qual a expectativa desses trabalhadores em relação ao imperador da Rússia? Gente, olha o segundo parágrafo aí. Olha lá. A carta que eles mandaram ao imperador. O que que eles têm de expectativa? Viemos à vossa majestade procurar justiça e proteção. É essa a expectativa. Eles querem que o imperador dê a eles justiça e proteção. É essa a expectativa que eles têm. Tanto que no final do texto fala aí, ó. É aqui que estamos procurando a nossa última salvação. Então, não recuse a proteção ao seu povo. Tire-o do túmulo do arbítrio, da miséria e da ignorância. Eles estão pedindo, implorando salvação ao imperador. Tá bom? Resposta tranquila, tirado no texto. Todas as atividades, tanto da página 83 quanto 84, respostas estão no texto, facinhas de achar. Não deixa de fazer, não. Registra no caderno. Quando voltar, quando a gente voltar. E se Deus quiser, isso vai ser em breve. Vou dar o visto. Isso vai ser valorizado. Falou? Não perde a força, não. Nem o foco. Grande abraço. Fiquem com Deus. Até.